Foi Carlos Chagas também. Eu lembro dessa prova. E aí, quando eu vi, eu me animei muito, porque assim, diferente do Banco Central, era um negócio que todos os concursos tinham aquelas... Mudava uma coisa ou outra, mas assim, geralmente era a mesma banca, era o mesmo, sabe assim, era o mesmo conteúdo. Tinha mais... Eu falei assim, caramba, não quero o Banco Central. O Banco Central não é pra mim, não. O Banco Central é pro Fábio. Pra mim, esse negócio aqui de fiscal... Você tava ainda com o Banco Central na cabeça? Eu tava ainda, eu tava... Nossa, muito... Não tinha desistido ainda? Não, não, tinha desistido, mas tava frustrada, né? E achando assim, na minha cabeça, era tudo, assim, nível superior, sabe assim, Banco Central, todos os concursos de nível superior eram assim. E aí, eu pensava que não era pra mim. Ó, faz o seguinte, em 2023, você faz concurso só pra passar e fala assim, não quero. Do Banco Central? Não, só pra não corrigir a minha redação e eu falar, que droga. Não vai ser que não. Eu vou fazer em 2023 pra passar e não vou. Mas eu achava que todos os concursos de nível superior eram mais ou menos assim. E aí, eu vi que esse não, eu falei, caramba, esse é muito mais minha cara. Porque se eu me esforçar nesse daqui, eu acho que dá. 23 matérias, eu acho. Eu acho que eram, né? É, 23 matérias. E aí, eu comecei. Já tava naquele grupo lá do amigo, do primo da minha amiga, da Juliana, que tinha... E aí, já compravam vários materiais. E assim, e era um pessoal, era um grupo de pessoal que manjava. Eu, perdida total. Então, eu nem votava. Às vezes, era a votação, qual o material que a gente ia comprar agora. Porque eles compravam vários. Eu nem votava. Falei, não, vou deixar esse pessoal que entende mais votar. Que eles decidirem pra mim. Tá decidido. E aí, eu fui... Estudei totalmente por online. Total online. É... E você estudava quantas horas, você lembra? Por dia? Como que era a sua dedicação pra essa prova? Então, aí eu me empolguei, né? Porque assim, como eu... Por mais que eu não tenha entrado no número de vagas do TCE, na minha cabeça, eu passei. Já voltou a autoestima. Falei assim, entendi como eu aprendo. É... E gostei. Eu fiquei feliz porque deu certo. E mais feliz ainda porque era muito mais gostoso de estudar, sim, pra mim. Sem precisar ficar anotando 500 mil coisas. Sem precisar ficar fazendo mapa mental e essas coisas. Lê, faz exercício um monte. Repete exercício. E eu gostava de repetir exercício. Amava repetir exercício. Amava. Você fazia exercícios das apostilas. Da apostila. E assim, tinha um monte de material, né? Tinha material que eles compravam que era só exercício. Exercício comentado. Mas assim, o meu plano de estudo era aula 1 da matéria tal. Eu mesclava, né? Colocava algumas matérias que eu gostava. Junto com outras que eu não gostava e tal. E aí eu tinha a meta de estudar aula 1 inteira. Eu ia estudar aula 1 inteira. Ia fazer todos os exercícios. E aí ia passar pra outra matéria. Então, meu cronograma era assim. E... Você lembra quantas horas você estudava por dia? Então, eu ficava... Era tranquilo de estudar na Receita. E eu também ficava até mais tarde. Eu aproveitava que lá era tranquilo de estudar. Porque em casa tinha minha filha, né? Era pequena. Então, você ficava... Para quem tem que ir em casa... Dava o horário, você começava... Nossa, eu ficava até 9 da noite, às vezes. Eu fazia isso no Ministério do Trabalho. Porque eu sou medrosa, né? Então, eu tinha um pouco de medo de espíritos, assim. Que só ficava eu. Eu ficava no andar inteiro. Porque o povo que estava estudando mesmo era de outro andar. Que tinha bastante ato em outro andar. Então, eu falava... Caraca. Mas assim, enquanto o meu medo permitia, eu ficava. E aí... Dava o horário e todo mundo começava a estudar. Todo mundo ia embora. Da minha área, todo mundo ia embora. O pessoal da outra área ficava. Porque era muita gente novata, novo, numa área X, que eu nem lembro qual era. E eles ficavam. Dava o horário e ele já ficava estudando e ficava até tarde. Aí, esse meu amigo que falou... Ele que... Graças a ele, que eu prestei o Cefasco, comecei a estudar. Às vezes, ele ia lá. Ele ia lá, Vanessa. O pessoal lá ficou até 10 da noite ontem. Eu falei, Alberto, não me ajuda isso. Eu estou dando o meu máximo aqui. Não vai? Tipo, competição. Sabe? Porque eu não sabia como que o povo estava estudando. Mas o pessoal estudava. Então, eu ficava bastante. E rendia muito. Porque... Estava lá sozinha, concentrada e tal. Nossa, muito. Isso daí... Nossa, rendia muito. No Ministério do Trabalho, a gente fazia homologação. Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a pessoa... Ela era mandada embora da empresa. Aí, fazia homologação. E eram várias baias. Baias. A pessoa sentava de frente para você. Aquelas baias de madeira. E aí, quando acabava o expediente, lá era 24 horas. Ficava segurança, 24 horas, vigilante lá. E aí, apagava tudo e só ficava nas nossas salas lá. Dava o horário. Eu falei, agora eu vou ficar aqui. Eu ficava até umas 10 da noite lá. Comia lá. Comprava lanche. Dava lanche para o vigilante. A gente ficava no papo lá. Eu e mais uma galerinha. A gente ficava lá nas baias, lá estudando até tarde da noite. Nossa, rendia muito, né? Nossa, muito. Eu poderia ficar até mais. Mas é que eu tinha medo mesmo, né? Medo de... Estava muito... Ficava muito tarde. E depois para voltar para casa e tal. Mas assim, rendia demais. Mas às vezes dava até para estudar durante, sabe? Assim, eu fazia almoço super rápido. Meu chefe adorou quando eu voltei a estudar.